e vamos nós Olá pessoal sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo meu nome é Bismarck Ferreira e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta feita lá pelo Instagram tá nossa pergunta veio do Felipe Bastos e ele pergunta o seguinte veja bem Quais são as ferramentas básicas e mais importantes do Photoshop para um iniciante cara ferramenta básica fica um pouco difícil de falar porque ferramenta ferramenta é a ferramenta né na verdade a você precisa de um conjunto de ferramentas para chegar a determinado resultado então eu diria que recursos básicos são necessários como base para qualquer nível do Photoshop tanto do basicão da pessoa que tá começando agora quanto da pessoa que já trabalha um tempo já no mercado e que vai utilizar esses recursos né enquanto tiver trabalhando com software porque é a base realmente do programa um vez de ferramenta que eu aconselho que você domine recursos né alguns blocos ali de informações dentro do programa que você consiga fazer qualquer coisa e para mim são eles é a ferramenta de seleção camadas de ajuste onde você vai poder tá modificando o corpo luz e sombra um modo de mesclagem e máscara cara a máscara é extremamente importante máscara seleção camadas de ajuste e modo de mesclagem então são essas quatro coisas que eu acho que compõem ali grande parte das modificações das fotos beleza então eu separei algumas fotos aqui para gente ver vamos lá vamos ver o que eu consigo fazer com essas quatro situações né de modificação dentro do Photoshop e vamos ver se eu consigo explicar direitinho para vocês verem o benefício né dessas coisas vamos lá então veja bem pessoal eu separei aqui duas imagens são completamente diferentes as situações uma é da Ingrid uma foto feita em estúdio tem bastante tem bastante tempo inclusive essa foto foi feita e a outra é da Blue que foi no ensaio externo que também tem um tempinho já que foi feito mas as fotos estão aqui disponíveis para gente modificar veja bem olha só aqui na foto da Ingrid eu quero modificar algumas coisas e eu vou começar aqui falando da das nossas camadas de ajuste o que que são essas camadas de ajuste essas benditas camadas de ajuste elas ficam aqui ó elas ficam presentes aqui nessa nessa área do Photoshop se as suas camadas de ajuste não estiverem disponíveis você pode vir aqui no menu janela todas as vezes que falarem menu é na parte de aqui em cima abaixo do menu você tem as nossa a nossa propriedade nas nossas propriedades das ferramentas essas propriedades elas se modificam todas as vezes que você seleciona uma ferramenta nova então se você selecionar uma ferramenta de seleção você vai ter as propriedades dessa ferramenta selecionou a ferramenta borracha você vai ter as propriedades dessa ferramenta daí por diante beleza então você tem ele em cima de menus propriedades do lado esquerdo a nossa caixa de a ferramenta beleza então caso a o teu os ajustes não estejam disponíveis as camadas de ajuste você vem aqui no menu janela e você pode clicar aqui ó nas opções para você habilitar ou desabilitar beleza aqui ó ajustes então os ajustes estão ali disponíveis bom visto isso que que eu preciso nessa imagem eu vou tentar utilizar aqui os quatro as quatro situações para gente conseguir ver como exemplo bom eu preciso que essa imagem de início ela já fique um pouquinho mais clara e para isso eu vou usar aqui ó uma camada de ajuste de curvas então nessa camada de ajuste de curvas ele vai mostrar esse gráfico que é uma base tanto aqui no Photoshop quanto no Lightroom funciona da mesma coisa da mesma forma né para a esquerda e para baixo você vai ter ali as sombras para a direita e para cima você vai ter os seus realces as mais altas luzes por consequência entre um e outro você tem os tons médios então todas as vezes que eu quero modificar coisas na minha imagem que não é tão escuro e nem é tão claro eu vou sempre tá modificando ali na área do meio beleza sempre nos tons médios então veja bem eu vou pegar aqui no vou pegar aqui no meio desse gráfico clico seguro e arrasta um pouquinho para cima e aí eu vou ver quanto de luz eu quero nesse nessa situação tá não quero nem tão mais claro mas também não tão escuro olha para mim tá bom então eu fiz uma recuperação aqui ó de luz na cena beleza aqui para mim tá bom então vou dar aqui o nome do exemplo camada de ajuste então camadas de ajuste é tudo isso aqui você tem camadas que modificam cores você tem camadas que deixa em preto e branco e daí por diante vamos nós a outra coisa que eu quero modificar essa foto para gente usar aqui mais recursos dessas dessas quatro situações que eu citei para vocês é o olho eu preciso recuperar esse olho vamos lá ferramenta de seleção é uma coisa extremamente importante aqui no Photoshop você diferente do Lightroom que age por tonalidades quando você quer modificar alguma coisa no Lightroom você mexe no slide responsável pela cor verde e tudo que é verde na cena vai sofrer a modificação o Photoshop ele já trabalha quase que como uma tela de pintura então você precisa dizer para ele onde você quer modificar e isso é maravilhoso porque você tem várias formas de se fazer isso como por exemplo vou usar uma situação aqui ó eu tenho uma ferramenta de seleção que é a letreira elíptico que ela fica aqui ó nesse conjunto todas as vezes que você tiver uma seleção que existe aquela setinha ali embaixo bem no canto inferior direito tá vendo significa que ela tem um conjunto subconjunto então ela tem um conjunto né E aí dentro para você acionar esse conjunto basta você pressionar o botão esquerdo em cima e escolher letreira elíptico eu vou fazer uma seleção no formato da íris dela eu quero recuperar a cor do olho para gente utilizar os recursos olha só clico seguro e arrasto e ela me permite criar uma seleção no formato que eu quiser só que eu preciso de uma seleção perfeita vou pressionar o shift para que ele fique perfeitamente redondo tá vendo agora nem eu querendo eu consigo é criar uma situação uma uma elipse uma elipse zoada né digamos assim então a com o espaço pressionado eu vou arrastar para cima da íris olha lá e eu vou criar isso aqui essa seleção um pouquinho menor do que a própria íris eu vou explicar o porquê depois eu queria que você prestar atenção aqui no canto superior esquerdo da minha imagem da minha tela se eu pressiono shift repara que nessa opçãozinha ela tava aqui e quando eu pressiono shift ela pula para a segunda situação quando eu solto ela volta para a primeira novamente aí a seleção tá feita mas para eu criar mais de uma seleção ao mesmo tempo preciso que que essa segunda opção esteja acionada então se eu criar uma sem que ela esteja acionada ela paga a primeira beleza ctrl Z para voltar e para eu criar a segunda vou pressionar o shift reparem que o shift agora mudou de função ele não mais faz a função de criar uma uma elipse perfeita ele simplesmente agora tá com a função de adição ele está adicionando mais uma seleção beleza e eu vou criar também aqui ó um pouquinho um pouquinho menor do que o olho e eu já vou explicar para vocês dominar as ferramentas de seleção extremamente importante por vários motivos como por exemplo eu preciso aqui arrancar o tampãozinho aqui ó da parte que passou para a pálpebra dela eu não quero que modifique a pálpebra então por consequência eu vou selecionar uma ferramenta de seleção aqui ó que ela tem outra função mas ela também serve como ferramenta de seleção e eu vou explicar o porquê vou selecionar que a ferramenta correção a ferramenta correção para quem conhece ela foi ela tem a função de eliminar espinhas manchas e outras coisas você seleciona clica em cima dela segura e arrasta para uma área limpa e ela faz essa modificação porque que eu seleciono ela mesmo para funções como essa por conta disso aqui ó a outra ferramenta de seleção que faria a mesma coisa que essa seria a ferramenta laço só que quando eu selecionar uma laço eu tenho que configurar a difusão então quero ganhar tempo e eu sei que a ferramenta correção não vai me pedir essa configuração reparem pessoal que eu tô fazendo o vídeo justamente assim com muito detalhe falando bastante coisa para vocês verem que o domínio das ferramentas não tem a ver somente com aplicar tem a ver com entender o que cada uma faz beleza então vamos lá se eu sei que a ferramenta a correção ela vai fazer a mesma função vai ter a mesma função sem que eu perca tempo para configurá-la eu já escolho diretamente ela eu já faço que tem que ser feito veja bem que eu tô fazendo aqui é pressionando o option aqui no Mac e alt para quem estiver usando Windows para poder se arrancar um pedaço excesso que eu não quero então ó eu tô passando aqui por cima eu venho de fora passo por cima do excesso e joga para fora novamente que ele vai estar tirando aquele excesso beleza aqui ó é show de bola foi agora minha seleção tá perfeita e aí eu vou criar uma outra camada de curvas para que eu possa trazer luz para esse olho criei uma camada de curvas repara que a seleção automaticamente e ela some o que aconteceu aqui é sempre que você tem uma seleção e você cria uma camada de curvas o que vem as camadas de curvas normalmente elas vem com a máscara a ferramenta a seleção some porque a máscara ficou no formato beleza se eu pressionar o option aqui no Mac você o alto aí no Windows e clicar aqui uma vez na máscara você vai ver que o formato da máscara tá exatamente no formato da seleção que você criou anteriormente beleza então veja bem que você vai fazer aqui ó agora que a máscara tá no mesmo formato da seleção que que eu vou fazer eu vou fazer a modificação então a dando dois cliques aqui no ícone eu posso tanto jogar para baixo para perder luz e por consequência jogar sombra ou posso jogar para cima para trazer a luz novamente para aquela área e olha lá acordo o olho dela voltou totalmente e aí olha só que bacana do controle e domínio das opções que você está utilizando eu não quero que o olho fique desta forma aqui ó ó como é que ficou cravado a borda né eu preciso que aqui e essa luz que eu apliquei ela se difunda na borda e para isso eu vou clicar ali na máscara e vou fazer a modificação da difusão aqui da máscara a difusão ela tá ligada totalmente a borda da da modificação que você fez como a gente criou uma elipse a borda dela tá dura então que eu vou fazer é aumentar aumentar um pouquinho essa difusão e olha lá o resultado aqui ó olha que bacana voltar um pouquinho aqui ó aumentando ela se difunde a ponto de sumir e não mais entregar a modificação que eu fiz grosseiramente é mais para frente pessoal vou fazer vídeos é basta você clicar aqui agora no comentário ou daqui a pouco tá no primeiro assistir o vídeo fala assim pô Bismarck ó gostei do que você mostrou mas eu não entendi muito bem a ferramenta tal não entendi muito bem o recurso tal comenta aí que eu faço um vídeo detalhado sobre a tua dúvida beleza então show de bola recuperei e tá lá o resultado pessoal duas modificações camada de baixo eu usei para iluminar minha cena a camada de cima para trazer novamente a cor e vida ao olho dela vamos por isso aqui só nessa brincadeira nós já usamos a a máscara a seleção e as nossas as nossas camadas de ajuste Beleza então nós usamos três opções daquelas que eu falei anteriormente vamos lá para o recurso de modo de mesclagem que seria a forma com que as camadas se mistura se misturam e interagem uma com as outras Beleza vamos lá para modo de mesclagem que eu vou fazer aqui ó é criar uma camada aqui embaixo o canto inferior direito do lado da lixeirinha nova camada e vou colocar aqui ó modo modo de mesclagem preguiça de digitar em mim modo de mesclagem eu vou pegar minha ferramenta pincel e vou pintar o cabelo dela por exemplo eu quero modificar a cor desse cabelo eu quero que ele fique roxo por exemplo vou clicar aqui selecionar a tonalidade que eu quero aqui ó e vou pintar na direção do cabelo né tá lá colocar aqui em 100 porcento beleza e o que eu vou fazer aqui agora é mudar o modo de mesclagem dessa camada para que ela se misture com as camadas de baixo de uma forma adequada né para modificação que eu quero eu vou mudar aqui ó de normal para matiz e olha lá ela simplesmente mescla considerando somente a matiz somente a tonalidade ela tá respeitando a luminosidade e o contraste da camada de baixo ou seja o que a luz e sombra tá lá no seu devido lugar e a única coisa que ela modificou foi a cor o que que é cor matiz que fica matiz pô né daí por diante então ela fez essa modificação sem nenhum tipo de esforço e olha lá eu vou criar aqui uma máscara nós vimos as máscaras aqui ligadas totalmente a camada de ajuste e agora nessa situação eu vou criar uma máscara para tirar o excesso de onde eu não quero beleza eu poderia vir aqui com a ferramenta borracha mas para fins de resolução de a fim de resolução de problema né para a gente utilizar os recursos a gente está estudando eu vou vir aqui ó que que a máscara faz a mesma função da borracha né então se eu pinto com o meu pincel se eu pego o pincel e pinto na cor preta olha aqui ó em cima da máscara tá pessoal em cima da máscara não em cima da camada que você você criou com a cor ele vai simplesmente apagando aquela cor e acesso de onde você colocou se você passar demais ó e apaguei de onde eu não queria que você vai fazer você vai modificar aqui ó de preto aqui para branco e vai passar novamente naquela área e que você quer aplicar a tonalidade Beleza e show de bola show de bola né para vocês entenderem pessoal vou usar aqui uma técnica agora na verdade assim eu vou usar as mesmíssimas técnicas para você ter uma modificação no olho que é para você entender que é mais questão de criatividade do que realmente dificuldade por exemplo a gente não acabou de criar uma camada de curvas e subiu a luz para que você tivesse ali é normalmente essa vividez né esses detalhes do olho eu vou usar a mesmíssima camada na mesmíssima situação para criar um detalhe dentro do olho dela como por exemplo vou criar uma camada de as curvas e vou estourar lá em cima vou jogar lá em cima no máximo no máximo que eu consegui repara que toda a minha imagem ficou zoada certo e o que eu vou fazer aqui ó é clicar na minha máscara Oi e vou inverter ou seja ela vai ficar escura e por consequência ela vai esconder esse efeito que eu acabei de aplicar Beleza como a ferramenta pincel eu vou colocar aqui ó bem fininho e eu vou fazer pequenos riscos né ferramenta pincel na cor branca eu vou pintar aqui ó pequenos riscos ó e na íris dela olha lá para vocês entenderem eu vou modificar aqui a intensidade para não ficar ficar tudo igualzinho né ó fazer alguns pontinhos alguns riscos sempre partindo do centro tá e olha lá e o que eu tô fazendo aqui também pessoal reparem que a minha mão esquerda ela tá aqui no teclado né dando os cliques se eu aperto o número 8 a minha opacidade do pincel vai para 80 se eu aperto o 5 6 rápido ele vai para 56 daí por diante então que eu tô fazendo é modificando a intensidade desses riscos né para ele ter intensidade diferente vou criar um risco agora aqui ó bem no centro cortando aqui o show de bola beleza olha lá como é que ficou inicialmente parece algo totalmente zoado que ele não vai dar em nada né mas olha só lembra da nossa querida difusão Olha que vai acontecer seu aumento a difusão ó aquilo ali se mexe lá com o fundo e eu começa a ter um detalhe nesse olho que eu não tinha não tinha anteriormente e aí o que você pode fazer aqui é logicamente eu tô só dando um exemplo que você pode fazer é diminuir a opacidade para você mexer melhor então você tem um olho mais mais sabe com mais detalhes olha lá e logicamente se você não se importar com a um algo mais artificial você pode fazer com mais intensidade colocar uma cor né modificar do jeito que você quiser tá bom eu já reperei muitos olhos em fotografias dessa forma e a pessoa nem nem se ligou né porque eu usei ali logicamente com uma intensidade moderada e bom senso para fazer com que ela não parecesse um avatar né então basicamente isso eu acho que eu acredito que eu tenha é mostrado com tranquilidade aqui as modificações eu acho que deu para entender nessa foto certo vamos para o próximo exemplo que é a foto da blue é a foto externa né veja bem olha só eu queria mostrar para vocês aqui uma modificação feita com seleção né feita com seleção estratégica nós temos formas é quase que o que você formas manuais de seleção na tua imagem como você pegar aqui criar um retângulo né você pegar aqui e criar uma elipse você pegar aqui criar um desenho diretamente e você também pode pedir para o photoshop selecionar para você de forma automática através de camadas de ajuste ou através de seleção mesmo só que de forma automática eu vou usar a seleção para vocês entenderem melhor olha só vamos lá então que eu vou fazer aqui ó eu quero modificar por exemplo essas florzinhas do fundo eu gostaria de modificar as cores cores dessas flores o que que eu vou fazer eu vou pedir para ele selecionar essas flores através do menu selecionar intervalo de cores por exemplo veja bem é uma forma de seleção só que automática o photoshop vai fazê-la para você e você vai pedir para ele fazer da seguinte maneira ó eu tenho três conta-gotas aqui e nesse conta-gotas o primeiro né você vai dizer para ele assim ó photoshop eu quero essa cor aqui ó eu vou clicar nessa florzinha aqui eu quero essa cor ele vai fazer uma seleção aqui ó base e aí você vai poder pegar o segundo conta-gotas e fala assim só que a variação dessa tonalidade ela também tem aqui ó mais escura então você clica na parte mais escura olha como é que ele já acendeu tudo que vai ficar no branco ali naquele quadrado preto significa que vai ser selecionado e aí você continua tua pesquisa eu quero essa cor aqui também é esse tom de rosa e aí ele acrescentou e aí você vai clicando eu também quero esse tom de rosa aqui beleza show de bola tá lá você fez a seleção disse para o programa quais eram os tons quais eram as variações dentro daquele tom e aí quando você clicar em ok antes de você clicar em ok repara que tem aqui ó grau de seleção se você diminui esse grau ele vai pegar as cores mais próximas possíveis daqueles cliques que você deu inicialmente e se você aumenta ele vai afrouxar esse critério né e fala assim ó beleza esse tom aqui é mais parecido com aqueles que você clicou então eu vou deixar mais ou menos aqui ó uns 70 por exemplo 70 não ok e quando eu dou ok olha lá ele fez a seleção dos tons que eu disse para ele que era parecido com aquilo que eu queria a partir dessa seleção é uma forma de seleção você pode fazer as mesmas modificações que nós fizemos anteriormente e olha que eu vou fazer lembra daquela regra se eu tenho uma seleção e eu crio uma camada de ajuste que vai fazer essa modificação eu simplesmente tenho uma máscara ó eu vou criar ali uma camada de ajuste de curvas de curvas não perdão de matiz e saturação e agora eu tenho uma máscara no formato olha aqui ó vou pressionar o option e vou clicar em cima da máscara olha lá minha máscara no formato daquela seleção que eu fiz anteriormente beleza e aí com essa camada selecionada eu vou fazer uma modificação que eu quero eu quero vermelho eu quero essas flores vermelhas olha lá olha que legal e para quem não sabe matiz e saturação e luminosidade aqui a luminosidade no leishon se não me engano é a luminância matiz e saturação e luminância matiz você modifica a cor saturação a intensidade dessa cor e a luminosidade ou luminância você modifica se essa cor vai ser mais clara ou mais mais escura então você ajusta ali ajusta tá brabo você ajusta ali a quantidade de luz naquela cor beleza então aqui eu tô selecionando um tom avermelhado eu quero que esse tom vermelho fique mais intenso tá é isso e eu quero que ele fique um pouquinho mais claro beleza beleza e aí como de costume aquele ajuste de leve né clica na máscara ajuste de leve de difusão para que a borda não fique tão grosseiramente né é marcada bom então é isso pessoal espero que vocês tenham entendido que essa questão de você ter uma quais são as seleções não as seleções não não perdão Quais são as ferramentas que todo mundo precisa saber eu acho que isso mostra que vai muito além disso aí você precisa pegar uma base no Photoshop que no caso essa é uma boa base logicamente tem outros recursos que vão fazer com que você tenha mais domínio ainda repara que os recursos que nós utilizamos eles partem de um ponto de seleção camada de ajuste modo de mesclagem e seleção camada de ajuste modo de mesclagem e caraca cara minha mente hoje tá sem o e máscara cima é assim mesmo gente é assim mesmo uma hora e ela chega então seleção camada de ajuste máscara e modo de mesclagem a gente parte daí e a gente consegue modificar e criar muita coisa beleza uma coisa que é importante de frisar para vocês é o seguinte olha só no Photoshop ou no Lightroom ou qualquer software software de modificação de imagem você vai sempre contar com o bom gosto e o bom senso da pessoa que tá modificando beleza o que vai fazer com que você tenha um direcionamento legal e fique satisfeito com os seus resultados não é você aprender somente isso aqui é você saber para onde você tá indo então se você tem boas referências e você sabe o que você quer fazer top quando você aprender isso aqui você vai falar cara que legal eu vou chegar naquele tom pastel porque você sabe como fazer ou cara que legal cansei do tom pastel agora eu vou vibrar minha foto você sabe como fazer e olha que interessante você não aprendeu recursos novos algumas técnicas sim mas você não aprendeu um software novo você pegou o mesmo conhecimento que você tinha e passou a aplicá-lo de forma diferente simplesmente porque você entende como funciona beleza pessoal uma coisa importante esse vídeo aqui ele deriva de uma pergunta feita lá no Instagram então se você tá aqui no YouTube é a primeira vez que você viu um vídeo do canal fico feliz demais e já te agradeço por você estar aqui e eu vou te pedir para se inscrever no canal e deixar seu comentário e seu like o cara ajuda aí o canal a crescer demora é difícil né fazer o canal crescer mas eu acredito que a gente está no caminho certo beleza eu tô aqui disposto a tá contribuindo com vocês da melhor forma possível então se você já é inscrito no canal muito obrigado por ter voltado e assistido mais um vídeo fico feliz demais comenta aqui embaixo que você achou esse vídeo me deixa o feedback que é extremamente importante saber como melhorar os vídeos que eu tô fazendo eu tive feedbacks positivos eu fiquei muito feliz com isso espero continuar evoluindo para vocês beleza como eu tava dizendo anteriormente esse vídeo deriva de uma pergunta feita no Instagram então se você não me segue no Instagram tá aqui embaixo em algum lugar para você ver e é importante lembrar que nem todo vídeo que tá aqui no YouTube tá no Instagram e nem todo vídeo que tá no Instagram tá no YouTube então se você puder seguir os dois vai ser top é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido útil espero o feedback de vocês aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu